Programa Casa e Estilo e Design, de segunda a quinta, 19h30, sexta, meia-noite, sábado, 15h, domingo, 14h. Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa e Estilo e Design, oferecimento. A moda veste sua casa, sua casa de lano. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria. Coisas da Casa, assessoria e decoração. Ideias luminosas, Sazman Lighting Solutions. De Milão para Santos, Catel Casa Móveis e Decoração. Elimídia, acompanhe o consumidor em movimento. De Milão para Santos, Catel Casa Móveis e Decoração. De Milão para Santos, Catelar Casa Móveis e Decoração. De Milão para Santos, Catelar Casa Móveis e Decoração. De Milão para Santos, Catelar Casa Móveis e Decoração.